Fala galera, aqui que eu faço o grande amado amigo Fênix com mais um episódio de Era dos Jogos Aventuras Estou olhando para o time, já lutou. Pronto, vou usar aqui na agulha SID-TO-PIA! Sai! Come out, come out, wherever you are! Sid, to the rescue! Help! God. Got you! Mais um para a coleção. Sai. Sai. Come out, come out, wherever you are. Tid, to the rescue. Hey! Grab my lips! Oh! Hey! I'm out of here. Hey! Hey! Hey, baby! Hey, baby! Hey! 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 Like that was so hard. What's the worst that could happen? Hey! 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 Tentão para o aventureiro! Saiu o coelho. Acabou. Acabou. Acabou as putinhas. Aventura, aqui vamos. Aqui vamos. Vai para casa da Xelena. Vamos lá. Esse episódio, acho que vai ficando por aqui. Bom pessoal, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dê like nesse vídeo. nos outros vídeos do canal e até a próxima